Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para notícias do dia. Tumor descoberto da atriz famosa da Globo e Luísa Pérez se a descoberta. E Brasil entra em orações? Deus é mais forte. A atriz Heloísa Pérez se a revelou, nesta sexta-feira, 2, que está passando por um tratamento após ter descoberto um tumor em suas glândulas salivares. A atriz manteve um discurso otimista em relação ao problema de saúde. Vou fazer sessões de radioterapia. Quimio, terapia, o que for e, daqui a pouco, tua mil de novo. E ainda vai morrer muito. Porque é bom humor, graças a Deus, é o meu olhar para a vida. E quero ser assim principalmente agora. Como todo mundo sabe, minha fé é a coisa mais importante da minha vida. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá tudo certo. Sou forte. Concluiu. De acordo com a colunista Patrícia Cogutti, Heloísa Pérez Cé passou por uma cirurgia para a retirada da glândula salivar na semana passada e deixou o hospital em que foi operada na última quarta-feira. 30. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Volte sempre ao canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui.